e é muito bem-vindos a mais um vídeo aqui quem falou de afextreme e mano, vamos ver mais um gameplay de ProtonBall Simulator e hoje estamos com Torino 2014, vamos fazer uma linha bem rapidinho aqui e partiu mano e isso aqui é atualização, escuta o barulho do centro e da centro E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.